Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto do Foquim Boituba, Centro Nacional de Pará, que diz, hoje é quinta-feira, o dia tá maneiro pra caramba, e eu tô com um cara aqui muito doido, que eu não sei o que ele veio falar aqui, veio fazer aqui, e aí? Beleza? Quem que é você? Eu sou o Marco, e aí Marcos, beleza? Tudo bom? Conta aí que você vai aprontar aí hoje. Então, hoje eu vim aqui por causa daquele aniversário do meu truto aqui, e ela deu um presente pra ele pular de paraquedas, e chegando aqui eles acabaram me convencendo a pular. Me colocaram nessa roubada. Me colocaram nessa roubada. E aí, bora lá? Vamos lá, vamos lá. Tá com passagem aí? Vamos, pode ir, deixa eu chegar a volta pro minha cor. Pode ir pra aí, ó, pular a sua cabeça. Valeu! E aí, ó, pular a sua cabeça. E aí, ó, pular a sua cabeça. E aí, ó, pular a sua cabeça. Fique aqui nas direitas! Valeu! Bora moldar, pode soltar o outro lado ali? Pode soltar, pode! Pode soltar! Bora moldar, a gente quer tudo em terra, beleza? Demorou, valeu! Valeu, tchau, tchau! E aí? Muito louco, meu tio! Muito louco! Valeu, valeu! Bem-vindo a Queda Livre, bem-vindo ao paraquedismo, bem-vindo à terra aí mais uma vez! Valeu, valeu! Maneiro? Maneiro! É isso aí, direto desse Céuzão, maneiro pra caramba! Queda Livre Boituba, Brasil! Valeu! Valeu!